Olha o feto, gente, o feto foi encontrado agora no bairro Vajota. Nós vamos conversar com a nossa repórter Manuela Braga, que está no local e tem mais informações. Boa tarde, Manu. Onde esse feto aí foi encontrado especificamente, hein, amigo? Boa tarde, Márcio. Nós estamos aqui na rua Delmiro Gouveia, como você bem disse, bairro Vajota. Uma rua bastante movimentada aqui nessa região. Era por volta das 10h30 da manhã, quando a polícia foi acionada para cá pelos moradores. A VTR 8771 está aqui. E lá do lado do poste, onde tem aquelas pessoas que estão chegando agora, tem uma sacola que, lamentavelmente, tem um feto. Um feto humano. Eu tive permissão para me aproximar um pouquinho de onde está o feto. E é possível a gente observar que deve ter entre 5 e 6 meses, mais ou menos, porque está com as mãozinhas todas formadas. Enfim, mas eu tenho que ser muito sincera para vocês em dizer que meu psicológico não me deixou olhar mais, sabe? Porque é muito grosseiro. É muito grosseiro. E isso acabou por chamar a atenção de muita gente que passava por aqui. Um morador foi acionado por uma pessoa que faz a coleta de lixo na região, que acabou por encontrar o feto humano. E acionou esse morador, foi esse morador que acabou por ligar para a polícia. A PM foi acionada, está aqui fazendo resguardo até que a perícia possa vir aqui ao local, porque aí tem que ser acionado os outros órgãos de segurança para vir fazer todo o trabalho. O que a gente pode observar também, já que eu cheguei tão perto, que o cordão umbilical está ali, existe bastante sangue no ponto, dentro da sacola, enfim. Parece ser coisa de pouco tempo. Não faz muito tempo. Vocês me desculpem até, muitas vezes, não conseguir falar da maneira como a gente tem que falar, porque é muito triste a gente se deparar com uma situação como essa. A gente tem que destacar também que esse ponto aqui da rua Delmiro Gouveia é um ponto que existem muitas câmeras de monitoramento, de segurança. Não vai ser muito difícil as autoridades descobrirem quem foi que deixou a sacola naquele ponto. A gente tem vários condomínios aqui ao nosso redor, tem escolas, enfim. Isso vai possibilitar que esse trabalho de investigação seja feito com uma certa brevidade. A Luciana deve estar aí no estúdio também, como eu é mãe. E, enfim, são situações que a gente não consegue entender. Mas não nos cabe aqui julgar. A gente lamenta por estar noticiando uma situação como essa, mas é o fato e é a realidade. Quando você se aproxima e vê ali o que eu vi agora há pouco, não tem como você não se emocionar e lamentar, porque a criança já estava completamente formada. Isso que eu posso dizer para vocês. Enfim, não tem muito o que falar, meu amigo Márcio. A notícia é essa. Eu não consigo discorrer mais sobre esse assunto, porque me agride como ser humano. E estamos esperando as outras autoridades policiais chegarem aqui ao local para poder fazer o recolhimento do corpo desse feto, para poder levar para a perícia. E descobrir, obviamente, investigar e descobrir quem foi que deixou aquela sacola para, posteriormente, descobrir quem é a mãe, quem era a mãe desse bebê. A genitora, a pessoa que estava gerando. Porque mãe não faz isso, não. Eu retorno com você hoje hoje. Ok, Manu. Obrigado pelas suas informações. Manuela Braga, visivelmente emocionada com tudo isso, não é para menos. O aborto por si só é uma grande tragédia. Tem uma discussão política aí, a discussão do aborto lá no Congresso Nacional. Gerou uma polêmica. Quando a mulher é vítima de estupro, quando não é. Enfim, tudo isso dentro de uma tragédia por si só. Porque o próprio aborto já é isso, não é uma tragédia. Agora a polícia aí vai desvendar se esse feto foi jogado nesse local, se é alguém próximo que foi ali e deixou apenas na calçada. É uma investigação que vai ser realizada. O fato é que é muito triste, né? A gente fica realmente de coração partido. Eu acho que as mulheres têm muito mais propriedade de falar disso. Você vê a emoção da nossa querida Manu aí nesse caso. É um assunto extremamente polêmico que precisa ser discutido com toda a sociedade. Porque apesar desse negócio de dizer, ah, o aborto vai ser legal ou não, eles acontecem e acontecem aos milhares, todos os anos. As meninas humildes da periferia, de maneira, às vezes, em abortos clandestinos, sem nenhuma condição de higiene. E as riquinhas, nas clínicas extremamente estruturadas, fazem isso de maneira clandestina também. Então é preciso a sociedade discutir esse ponto. Só sei que é de partir o coração mesmo, né? Como eu disse, é uma tragédia de partir o coração de todos nós.